Olá pessoal, aqui está mais um trabalho sendo finalizado Aquele trabalho que recentemente eu postei o vídeo, finalizado Com as garrafas, essa será pintada com o tema do Flamengo Essa daqui vocês já conhecem E essa daqui é aquela que eu comecei a passar o Prime e não finalizei Depois eu termino porque a minha prioridade é essas telhas aqui São três telhas de um cliente, pretendo finalizar E dizer a vocês que se inscrevam no nosso canal Quando a gente tiver uma quantidade razoável de pessoas aí inscritas no nosso canal Queria fazer um torteio de uma tela dessa, de uma telha dessa Para vocês aí enfeitarem a casa de vocês, a casa da praia, a varanda Onde vocês acharem melhor É um belo trabalho, um trabalho muito bonito, trabalhoso Mas bonito, compensa, vale a pena Certo? Peço a vocês que vocês continuem dando um joinha lá Se inscrevam no nosso canal, comentem, assistam o vídeo até o final Que é muito importante Beleza pessoal? Agradeço a cada um de vocês aí E logo logo iremos fazer o sorteio de uma telha dessa Obrigado